Se você pratica ou vai começar uma atividade física, como caminhada ou corrida, saiba que a escolha de um par de tênis adequado é muito importante para a saúde de seus pés e do corpo todo. O ortopedista Fábio Ravalha, presidente do Instituto Ortopedia e Saúde, dá algumas dicas na hora de provar o tênis na loja. O ideal é a pessoa ir no fim do dia, quando o pé está mais inchado, quando o pé está suado, usar a meia que geralmente ele vai usar para praticar o esporte e experimentar os dois pés. O pé, quando envelhecer, ele aumenta e os nossos pés não são totalmente iguais. Um pé é mais largo que o outro, um mais comprido. Então é importante experimentar os dois pés e sempre ir pelo maior, para não ter problema. É importante prestar atenção ao formato do seu pé e em como você pisa. Tem pessoas que têm pé mais estreito, pé mais largo, né? Tem pessoas que pisam com o pé mais para dentro, mais para fora e pé retinho. Então existem vários tipos de tênis, mais para pé mais largo, para pé mais estreito, para pé médio, quando o pé cai para dentro, que é o chamado pronado. Existe um tênis que tem um pouco de corpo a mais, que vai neutralizar aquela parte do pé. E existem pés, sapatos também que estabilizam quando o pé cai para fora e com o pé reto. E também estabilizadores para o calcanhar. E uma última orientação. O casamento entre o pé e o sapato é na hora. Não tem nada de lacear, de ter um namoro prévio. É na hora. Então se o tênis não servir o direito, a pessoa deve trocar. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Raquel Sander.